E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, não tem como não tá de boa. Começando aqui o primeiro vídeo de 2019. Hoje eu tô aqui em casa, nesse dia quente, eu tô um pouco sumido aqui do canal. Eu sei que nos últimos dias aí, na virada do ano e no Natal, não andou tendo muito vídeo aqui conforme é normalmente, né? Normalmente tem dois vídeos por dia e tava saindo vídeo um dia sim, um dia não, tava bem calmo. Tudo isso porque eu peguei e tirei o final de ano pra mim passar junto com a minha família. Eu passei junto com meu pai, com minha mãe, com meus primos, com meus tios, passei junto com todo mundo. Eu tô mais ou menos aqui desde o dia 20 aqui com a minha família e mano, deu pra descansar bastante, deu pra se divertir muito. Em 2018 a gente conquistou muita coisa e foi um ano assim, pancada. E outro detalhe, eu tava doente. Eu consegui ficar doente na virada do ano. Quem que consegue isso? Só eu que consigo fazer umas proezas dessas, sabe? Eu fiquei com a garganta ruim, mano. E começou a me dar febre, começou a ficar mal. Eu tive que ir no hospital duas vezes, eu tomei injeção duas vezes. O médico me passou três remédios pra ficar tomando dentro de casa. Não, quer dizer, quatro remédios. Um antibiótico, um dipirona, um xarope e um pra dor na garganta. Loucura, mano. Loucura. Mas hoje eu já acordei um pouco melhor, eu ainda tô com a garganta um pouco ruim. Mas eu tô conseguindo gravar no final do ano, mano. Não consegui nem sair da cama, pra vocês terem ideia. Mas, vamos lá. Vê meus priminhos aqui, filhoso. Mano, pulou na armo, mano. Olha a cor que tá a piscina. Vocês estão acostumados a ver a piscina aqui de casa, tá ligado? Que a piscina de casa aqui, ela é azul, né? Dá pra... Quase que eu caí aqui, mano. Eu tô olhando na câmera. Vocês tá ligado que a piscina daqui de casa é daquela cor ali, né? Teria que dar pra ver o fundo. Mas eu tô vendo um mosquito ali. Meu Deus do céu. Eu passei um cloro ali. Só que tem que esperar o negócio dar uma limpada, tá ligado? Ou então, a gente vai ter que esperar o piscineiro vir aqui em casa. No caso, eu acho que ele vem amanhã. Hoje, ele não vai vir. Eu queria muito entrar na piscina hoje, mano. Porque tá muito quente aqui. O ano já começou, tipo, fervendo. E 2019, mano, é um ano que eu tô com muitas metas aqui pra gente. Gente, eu não quero falar aqui agora, nesse vídeo, porque eu acho que eu não tô preparado pra passar tanta informação pra vocês. Mas tem algumas coisas que eu planejei no ano passado que deram muito certo. E eu vou conseguir executar esse ano. Só que pra isso, eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência. E se você quiser ficar sabendo disso, eu acho que é melhor você me seguir no Insta. Lá no Instagram, que é Mike Moraes. Por quê? Porque uma hora, outra, a gente acaba dando spoiler, né? Do que tá acontecendo na rede social. E acaba não fazendo aqui no vídeo. Eu falo no vídeo também, mas também falo lá. Então é muito importante você me seguir. Agora, uma coisa. Tá muito quente, mano. Eu preciso tomar alguma coisa. E nesse tempo doente, eu aprendi a tomar água de coco. Você acredita? Água de coco. Mano, é muito bom, velho. Aquelas águas de coco de caixinha. Eu vou lá comprar uma, mano. Vocês devem ter percebido que minha outra moto não tá aqui em casa, né? A Z1000 tá ali na garagem. O carro tá aqui. A Tudei tá ali também. Só que a XJ tá lá na oficina do Thiago. Eu ia viajar. Eu peguei e fiquei doente. Deu tudo errado esse negócio aí de ficar doente. Acabou comigo. Mas eu acho que tem males que vêm pra bem, né? Eu ia viajar de moto na estrada. Pensa. É perigoso, né, mano? Perigoso. Às vezes, Deus livrou a gente de alguma coisa assim muito ruim. Vou entrar aqui nessa regaça. Vou comprar água de coco, parceiro. Enquanto isso, muita gente me pergunta se eu aprendi, tá ligado? A fazer uns driftzinhos de Z4. Então, vamos ver. Porra, rapaziada. Controle de tração é de segura, tá ligado? Mas eu tô aprendendo a puxar de um jeito que meio que eu entendo o jeito que o controle de tração vai funcionar, sabe? Tipo assim, controle de tração, ele vai cortar o giro da outra roda, tá ligado? Só isso. Ó. Ó, cortou, ó. Cortou, o volante volta. Bizarro, né, mano? Mais um, pra vocês verem, rapaziada. Vamos dar uma puxadinha aqui, ó. Lembrando que é só uma puxadinha de leve, tá ligado? Só uma puxadinha de leve, o carro já... Ó, viu? Não tá ficando bom, mano. Não tá ficando bom. Ainda bem que o carro não é tão forte, né, mano? Pensou? Se fosse forte igual o 350Z do Renato Garcia, nós já tínhamos batido nesse poste. Não é louco? Meu Deus. Mas ainda tá aprendendo, rapaziada. É legal se aprender, tipo, andar com o carro grandecinho de menor potência, né, mano? Pra aprender também. Porque, igual eu falei, eu sou muito louco, mano. Eu sou muito louco se eu pego um bagulho muito forte, não sei não. Acho que eu vou querer dar uma chamada e tchan, 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 tchan. E, ai, vocês já sabem, né? Ah, não, mano. O posto é pro outro lado. Vamos dar uma chamadinha. Boa? Ha, ha, ha. Mano, é muito gostoso. Agora, dane-se. Vou desligar o controle de tração. Pô, olha. Caramba, eu vou perder a monetização do vídeo. Não posso falar essas coisas. Não. Não. Tá, pô, o bagulho rodou pior, mano. O bagulho rodou pior, gostoso, cuzão. Você é louco, tio. Tá vendo uma moto ali, parou. Olha, olha a cara da moto, tá em choque. Tá em choque. Calma aí. Você é louco, o bagulho dançou bonito ali, velho. O negócio ali chacoalhou. Do jeito, do jeito desse touch. Vamos ver. Vou dar uma puxadinha aqui. O controle. Vou desligar, mas senão o carro vai dançar, tá ligado? Aí, filha da mãe. Ó. Vamos assim, ele joga. Agora ele já segurou mais, né? Mas ali foi bonito, hein? Bom, quer saber? Vamos comprar nosso... Um saco vinho de cor. Ele tá precisando. Não é não? Prau. Ah! Queimou a buzina! Merda, vou ter que cobrar a buzina esse ano. É mais coisa pra não gastar dinheiro. Meu Deus do céu, não aguento. Eu fico em choque. Eu fico em choque. Essas duas disciplinas... Vou desligar, né? Um caracol. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou ter que contar, pelo menos, um dos segredos pra vocês, tá ligado? Uma coisa que eu quero muito. Mas isso eu vou contar pra vocês lá em casa. Porque eu acho que vai demorar um pouco aqui. E eu não posso ficar parado muito tempo aqui, porque é um estacionamento rotativo, né? Aqueles que você tem que estacionar e sair fora. Mas eu acho que talvez vocês vão curtir minha ideia. Se liga. E tipo, uma das coisas que eu tava pensando muito em fazer em 2019, é me mudar dessa casa. Infelizmente, tá ligado? Eu tô pensando nisso. Por quê? Porque eu tô pensando em mudar de casa. Vocês lembram que um tempo atrás, meu vizinho veio aqui na frente, virou uma sequência de confusões. Teve um cara que veio aqui na frente e entrou até aqui dentro de casa, tentando descobrir alguma coisa. Aconteceu muita coisa assustadora nesse tempo que eu tô morando aqui nessa casa. Eu fiquei com muito medo, sabe? De acontecer alguma coisa ruim comigo, com a minha família, com o Jack. E eu queria trazer mais amigos pra morar junto comigo, sabe? Pra poder ficar mais à vontade. Eu acho que se tivesse gente morando junto comigo, daria uma sensação de segurança maior, sabe? Só que o problema é que essa casa aqui, tipo, ela não é tão grande quanto parece. O fundo dela, a parte da piscina, é muito grande. Tem um espaço assim, top. A gente já fez muita coisa lá, vocês sabem disso. Só que na questão de quarto, é um pouco fraco aqui. Por quê? Porque tem o meu quarto e tem o quarto da sacada. É o quarto que é assombrado. E depois, tem um outro quarto, que é o terceiro quarto. São três quartos nessa casa. Só que esse terceiro quarto, eu uso pra colocar as coisas da loja, do canal. A camiseta, o boné que tá chegando que você não vai perder, né? Você vai garantir o seu. Vou fazer uma promoção lá no Instagram. Então me segue no meu Instagram, que é Mike Moraes. Na hora que eu lançar, meus amigos, os bonés, você vai estar por dentro. Recapitulando. Esse aqui é o meu quarto. O outro quarto que tem, tá fechado de roupa, tá ligado? Tem muita roupa no outro quarto. É blusa, é boné, é camiseta, é fita de durex, é caixinha pra enviar pelo correio. Tem muita coisa. E ainda sobra um quarto. Daria até pra me chamar alguém pra morar aqui junto comigo, nesse último quarto que sobra. Só que eu acho que não ficaria legal, né? Porque daí eu ia estar chamando outra pessoa pra dividir a casa comigo. Eu acho que morar só eu e outra pessoa e trancar as portas pra que outros amigos possam vir morar junto comigo também, não é legal. Então eu tô pensando talvez em uma casa assim maior, uma casa com espaço mais gostoso pra gravar. Eu já tô nessa casa aqui tem um ano, vocês lembram, né? Que quando eu entrei eu fiquei muito empolgado. Mano, deu muita coisa certa depois que eu mudei pra essa casa. Muita coisa evoluiu, muita coisa andou depois que eu mudei aqui pra essa casa. E eu acho que, tipo, não sei, mano. Eu acho que já tá na hora da gente pegar e de repente trocar de casa. Eu já vi comentário de vocês aí falando sobre isso. Falando, ai, que muda de casa, que não sei o quê. Galera, se eu estiver falando um pouco lento, é que minha garganta, mano, ainda tá dando. Igual eu falei no começo do vídeo, eu tava doente, mano. Já tinha uns cinco dias, então, tipo, tô meio mal da garganta ainda, sabe? Bom, eu queria avisar vocês disso, porque eu tô pensando mesmo em me mudar pra quem sabe chamar meus amigos pra morar junto comigo. Eu posso chamar as meninas também. Já pensou? Ia ser bem legal. Então eu acho que, tipo, daria certo. Não sei se daria certo, quero que vocês comentem. Bom, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Não sei se eu vou procurar algumas casas e eu filmo pra vocês. Vamos ver aí o que que vem pela frente. Vou esperar o comentário de vocês, quero ver a opinião de vocês. Lembrando que isso que eu tô falando aqui, eu não tô falando que vou me mudar. Eu tô falando que eu quero me mudar e eu tô pensando muito ainda se isso é uma escolha certa, né? Afinal, essa casa aqui já é suficiente pra mim. Porém, igual eu falei pra vocês, se for pra trazer mais gente pra cá, também não dá, porque acaba ficando um pouco pequena. Bom, vamos ver aí o que que Deus tem pra gente, o que que Ele guardou pra gente nesse ano. Eu vou pensar certinho, vou ler o comentário de vocês e a gente vai chegar numa ideia. Bom, esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Eu não sei se eu assustei alguém com essa notícia, ou se eu deixei alguém animado, então se alguém ficou triste. Mas é isso aí. Lembrando, galera, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E logo, logo, o boné do canal também vai tá disponível lá no site. Então, fica ligado e me segue lá no Instagram, que é Mike Moraes. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e... Tchau, tchau, tchau.